Aqui vamos fazer a caipirinha, o Nelson vai mostrar como fazer a caipirinha. Cadê uma boca o cara lava o limão? Vamos dar o Nelson agora. Vamos descascar. Essa faca não é boa. Essa faca não é boa. Você pega uma outra. Você pega uma outra. É importado. Onde que você comprou o limão, Nelson? Esse limão aqui é o limão... Cheidete? O limão, como chama? Limão tai chi. Limão tai chi comprado no mercado. Tai chi? Isso. Cheidete, como chama o meio do limão? Não sei. Não sei. A gente até que falou que meio do limão se chama não sei. Precisa cortar o não sei. Fala aí. Quantos... Quantos de açúcar tem? Tem umas quatro. Quatro colheres? É muito? Nossa, porque tem um... Um diabético é... uma... duas... três... colheres de açúcar. Soca. Quero você socar. Vai, eu não vou ir mais ao lugar. É? É. É. Tá vendo? Vamos... Tô socando assim. Tô. Tô ora um bolho aqui então... Tô. 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 Tô muaatin. Tô muaTON. Tô muaah nutrient. Tô muaatin. Esquecemos de abrir a pinga né? O mais importante é a pinga, agora precisamos mostrar qual que é a pinga, tá vendo? Essa é a 21. Não, se conseguiu é o que eu falei. Põe um pouquinho aqui pra... um pouquinho aqui. Pra pravar o... ok, tá bom. Agora enche com a pinga aqui. Não põe muito né? Soca de novo. Aqui eu peço pra Jaidete me ajudar, que a Jaidete é quem manja não. Tampou na cocoteleira e... né? Acho que esse aqui é o foco. Só servindo agora. Agora você vê? Tá bom. De casa nós não sabemos. Tá pronta aqui ó? Ok? É? É. Aí? Agora eu tirei tudo. Ah! Precisa o que?